Eu vejo três possíveis desfechos para o caso Adriel, dois aceitáveis e um preocupante. Começando mais um vídeo aqui, final de segunda-feira, feriado, né? Começando mais um vídeo sempre com a força da Esportes da Sorte. A gente aposte nela, né? Aposte em quem aposta no Grêmio, no Tricolor. Dar aquela ajeitadinha no cabelo e deixar aqui a Esportes da Sorte com a gente aqui nesse vídeo. Vamos lá, falar do caso Adriel mais uma vez, né? Eu estava esperando um pouco para tocar no assunto mais um vídeo, porém as coisas ficaram quietas nos últimos dias, não tivemos novidades, né? Então eu vou dar uma opinião aqui minha um pouco mais macro, aguardando aí um desfecho oficial. Não sei se o Guerra vai se pronunciar, o que vai acontecer, mas enfim. Eu, pensando nesse caso, né? Eu vislumbro, assim, eu projeto três possibilidades de desfecho. E eu acho que duas até são aceitáveis e uma é preocupante. Quando eu digo aceitáveis, é porque eu acho que nenhuma é boa. O bom era não ter acontecido nada, o Adriel seguir jogando e normalidade total. A partir do momento que muita merda já rolou, qualquer desfecho tem os seus prós e contras, né? Muitos contras. Então, o melhor desfecho aqui, ele vai ser apenas razoável, apenas aceitável. Não vai ser maravilhoso. Quais são os dois desfechos que eu acho aceitáveis? Que eu acho... Beleza, vamos embora, ok? O primeiro talvez seja mais polêmico. É, e aí é óbvio que tem que ter muita informação lá de dentro. O que que de fato aconteceu, o que que não aconteceu, o que que pode acontecer. O que que o guri disse, deixou de dizer. Enfim, várias outras avaliações internas do próprio futebol do Adriel, das condutas dele, da relação com o Pablo, de todo um cálculo a ser feito, que de repente alguém pode tirar a conclusão assim, cara, no fim das contas, foi uma bobeira que escalou para um tamanho maior do que deveria, muito por culpa do Adriel e sobretudo do empresário dele, do Pablo, né? Mas um pouquinho também por culpa nossa, do Grêmio, do Renato, que exagerou um pouco aqui e ali. Vamos fazer o seguinte, vamos dar dois passinhos para trás. Adriel, volta a jogar. O presidente fala ali algumas palavras bem colocadas, põe um pano quente na história, uma pedra nessa história. Ele volta a jogar. É simples? Não. Ainda vai ter o Pablo Bueno para a gente ter que lidar nesse processo. Agora tem a torcida para ter que lidar também junto ao Adriel, né? Um processo parecido com o do Ferreira, né? Que não foi assim tão simples, rolou um desgaste. A confiança precisa ser reconquistada. Então, eu não acho que esse caminho é maravilhoso. Eu acho até que ele tem muito problema, muito porém. Mas, sinceramente, ser bem amarradinho e bem conduzido, eu não acho que é o pior dos mundos. Uma reviravolta até impressionante, colocando o Adriel de volta ao gol do Grêmio, né? Não acho que é o que vai acontecer, mas acho que seria um desfecho até mais ou menos. O segundo desfecho, e eu acho que a coisa está caminhando para um lado, que talvez tenha que ser isso. E eu não sei se vai ser. Eu não sei se vai ser. O segundo desfecho seria uma medida drástica do Grêmio para com o Adriel. Que é o quê? Basicamente, ele tem contrato até 2024, dezembro de 2024 com o Grêmio. Um ano e meio, mais de um ano e meio de contrato ainda vigente com o clube. Até lá, Adriel, acabou a tua carreira. Acabou a tua carreira não, né? Pausou a tua carreira. Tu não vai ter carreira até 2024. Até dezembro, até 2025. 2025? Faça a tua vida. Segue teu jogo. Ainda vai ser jovem. Está tudo certo. Corre atrás. Mas assim, até dezembro de 2024, vai ficar ganhando teu salário aí que tu queria já aumento, provavelmente, né? 30 mil, 40 mil. Ele ganha algo em torno disso. Vai ganhar até os 30, 40 mil até dezembro de 2024, treinando em Eldorado ali, sabe? No CT ali de Eldorado, em separado. E engole o choro. Engole o choro. Ah, o Grêmio perde com isso? Perde. O Grêmio perde desportivamente, né? Não usando o cara em campo agora já, né? No presente atual. E perde futuramente um valor de uma venda. Embora também o valor de goleiro não é muito alto, tá? Se o Adriel for o novo Dida, não vamos perder grande coisa. E a chance de ele ser o novo Dida é remota. Então assim, também não é o pior dos mundos, tá? Mas, sim, o Grêmio perde. Perde financeiramente e perde desportivamente. Mas, como eu disse, qualquer desfecho vai ter perda de uma forma ou de outra. Vai ter rusga, vai ter desgaste, vai ter algum problema em alguma medida. Eu acho que esse caminho deveria ser tomado caso não role mais o Adriel ficar no Grêmio. A conclusão é essa. Ah, o Adriel não vai mais jogar no Grêmio. O caminho que deveria ser tomado, na minha opinião, é esse. E eu já vou explicar porquê quando eu falar agora do terceiro desfecho possível que é o que eu mais tenho medo que ocorra. Esse terceiro eu acho problemático demais. que é o que? Que é o mais conservador. Que talvez seja o menos radical, o mais ponderado. É o desfecho que, com certeza, a gestão Romildo tomaria. Com certeza não sei, né? Mas acredito eu. Que é o... de tirar ele do time, porque talvez não tenha mais clima, não tenha mais condições, junto até ao próprio Renato e tudo mais. E assim, coloca o cara no mercado. Empresta pra alguém, de preferência vende pra alguém e se desfaz de uma vez por todas do problema, né? Vender seria o mundo ideal, só teria que ter comprador, né? Não é uma opção unilateral do Grêmio, né? Tem que ter alguém interessado e aí o Grêmio se desfaz do cara, ainda bota um dinheirinho no bolso e resolve. Em tese, essa solução soa como a melhor no curto prazo. Aliás, no curto prazo ela é a melhor. Porque o Grêmio se desfaz de um problema, ganha dinheiro, também se livra do Pablo Bueno, pelo menos nessa relação, desse atleta especificamente e segue o jogo, né? Segue o jogo, aí abre até uma grana pra, de repente, contratar um outro goleiro, sabe-se lá, enfim. E é menos traumática, né? É menos traumática. Tipo assim, botar o Adriel em campo tem toda uma energia que vai ser despendida ali pra fazer a coisa voltar ao normal, que não é tão simples e fazer ele treinar em separado também é uma medida meio drástica que vai rolar bafafá, o Adriel vai fazer novo videozinho, também vai ter seu desgaste, podem ter certeza. Então, essa terceira é a menos desgastante em tese, é a menos conturbada, é a mais conservadora, portanto. Só que ela é perigosíssima. Porque, pra mim, essa terceira hipótese, ah, simplesmente vende o Adriel, é decretar que ele, Adriel e Pablo Bueno venceram. É decretar que eles venceram. É abrir um precedente dentro do Grêmio perigosíssimo, um precedente pra qualquer guri da base olhar e falar assim, ah, então é isso, né? Então é isso, a gente dá uma chorada, a gente esperneia e consegue o que a gente quer, né? Ou aumento, ou daqui a pouco, pô, imagina, estavam dizendo que o Napoli tinha interesse no Adriel, daqui a pouco o guri esperneia, esperneia e vai jogar na Napoli, amanhece jogando no Napoli, né? Então, em Nápoles. Então, qual é o recado disso? Que vale a pena enfrentar o Grêmio. Vale a pena um guri mijado de 21 anos estufar o peitinho e bater de frente contra uma instituição centenária. Vale a pena. Afinal de contas, o cara fez o que fez, deitou e rolou, cagou na cabeça do Renato, da direção do Grêmio. O Durdi acordou sendo vendidinho como se nada tivesse acontecido? Isso aí pra mim abre um precedente perigosíssimo. Em certo nível já abriu com o caso Ferreira, né? O caso Ferreira, mas a beleza, águas passadas e também o caso não é bem o mesmo. Eu até entendi algumas nuances da época lá. Não é a mesma coisa. Mas agora, cara, o cara fazendo o que fez, eu só vejo dois caminhos. Ou uma reconciliação das duas partes, todo mundo fazendo meia-culpa, pedindo desculpas onde deve, fazendo todo um trabalho. Não é simplesmente recolocar o guri no gol, não. Teria que fazer todo um trabalho em cima disso. Ou não havendo a tal reconciliação, meia-culpa e não sei o que. Tá rompido, velho. Tá rompido, o guri tá fora dos planos, o guri é assim, ó, tipo, tchau. Perdeu todo o nosso respeito, nossa admiração, nosso carinho, nossa... Tudo. Vai jogar em Eldorado até acabar o contrato. E se alguém quiser comprar por uma grana alta, talvez eu nem vendesse. Pelo menos não no primeiro semestre, não no primeiro meio ano aí deixa ele lá em Eldorado, cara. É pedagógico pros outros guris da base. Uma medida que o Grêmio toma que já não é mais pensando no Adriel, é pensando na instituição Grêmio. É pensando no exemplo que tá dando. É mostrar assim, cara, só um pouquinho. Tamo te dando tudo, tamo te dando apoio, carinho, estrutura, salário, sabe? O Renato te deu uma chance, tu era o terceiro goleiro até ontem. Tá tudo aí, cara. Aí tu vem pra cima da gente com essa ingratidão e videozinho e letrinha e provérbio bíblico falando de injustiça, né? E, cara, só um pouquinho, velho. Te enxerga, quem tu pensa que é? Jogou meia dúzia de jogos pelo Grêmio, gauchão. Mal e mal sabemos que tem essa bola toda ainda, sabe? Então, pra mim, é medida, é situações extremas, medidas extremas. E pra mim, essa situação foi extrema. Eu iria por um caminho assim, que eu sei que também tem seu ônus, tem seu desgaste, mas, cara, é pensar no médio e longo prazo, é pensar no Grêmio. Não se trata mais de Renato, de Adriel, de Pablo, de João, de Maria. Se trata de Grêmio. Uma medida pra botar pingos nos is e uma pedra nessa história com o Grêmio se posicionando e dando um recado, claro, pras outras gerações, digamos assim. Não sei o que vocês acham, essa é a minha opinião. Ah, um recado pra quem chegou até aqui, cara. Tô à beira de chegar aos 10 mil inscritos. Eu sei que não é grande coisa pra humanidade e pro... Não vai subir o dólar nem cair. Pro YouTube também não é grande coisa, mas pra mim, é muito legal se eu chegar a essa marca em breve de 10 mil inscritos. Tô quase ali. Se tu costuma assistir o canal e por bobeira aí não te inscreveu, sei que acontece muito, dá essa moral aí, te inscreve no canal, clica no botãozinho que vai aparecer aí no finalzinho do vídeo e ajuda bastante aí aos algoritmos e ajuda bastante aí a distribuir pra mais gente esses conteúdos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.